Quem sabe perdeu o brilho, talvez morreu esquecido Do hoje pouco sequenta nosso passado vivido Amalhou trança do tema, da rédea e sovel torcido Silêncio, o canto de tapa e o arroio do tropeiro O batimate de guampas, amênto de boi franqueiro Pétrico, matrifiador, não sei quem sumiu primeiro Pra onde cê foi o tema das noites de pirilampo As rimas de alambrador, arame, moirão e grampo O campo deixou poeta e o mesmo deixou o campo Pra onde cê foi o tema das noites de pirilampo As rimas de alambrador, arame, moirão e grampo O campo deixou poeta e o mesmo deixou o campo O campo deixou poeta e o mesmo deixou o campo O campo deixou poeta e o mesmo deixou o campo Lindos romances de lua, esses banhados na sangra Destina e beijo roubado em lábios cor de pitanga Namoro largo em domingo, nas tardes de chuva e manga Namoro largo em domingo, nas tardes de chuva e manga A força dos domadores não vejo cantarem mais Se a poesia nadou mal, nem nadava dos pocais E o homem que por silêncio entende a voz dos baguas Pra onde cê foi o tema das noites de pirilampo As rimas de alambrador, arame, moirão e grampo O campo deixou poeta e o mesmo deixou o campo Pra onde cê foi o tema das noites de pirilampo As rimas de alambrador, arame, moirão e grampo O campo deixou poeta e o mesmo deixou o campo O campo deixou poeta e o mesmo deixou o campo O campo deixou poeta e o mesmo deixou o campo O campo deixou poeta e o mesmo deixou o campo